As forças de segurança do Iraque assumiram o controle nesta segunda-feira de uma ponte sobre o rio Tigre, de dois bairros do sudoeste de Mossul. Apesar disso, enfrentam alguns focos de resistência dos jihadistas do grupo Estado Islâmico. Os bairros de Al-Tairan e Al-Juzek, situados ao norte do aeroporto da cidade, foram libertados completamente de acordo com as autoridades. Graças a esses avanços, conseguidos após três dias de intensos combates, as forças de segurança alcançaram a quarta ponte, situada mais ao sul de Mossul. As forças da coalizão destruíram todas as passagens sobre o rio Tigre, que ligavam os bairros do leste com os do oeste da cidade, para evitar que os jihadistas enviassem reforços e armas. Ainda estão sendo feitas buscas na área de combatentes do Estado Islâmico, que estejam escondidos em túneis construídos para a defesa da cidade, assim como de franco-atiradores e carros-bomba.